E aí pessoal, beleza? Aqui é o Manolo trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera vamos bater um papo aí sobre essa aquisição da Tencent aí que comprou a Supercell. Comprou parte das ações, mais da metade eu diria quase que comprou inteira a Supercell e todos os seus 4 jogos. Agora a Tencent que também possui a Riot que é a dona de League of Legends também adquiriu aí a nossa queridinha. Na verdade eles compraram as ações da SoftBank e com todo esse arranjo aí de outras empresas que eles também compraram e que possuíam parte com a produtora. A empresa tem aí 84% da Supercell, então é muito mais que a metade, é quase a Supercell inteira. Então os caras tiveram que desembolsar vários bilhões aí de dólares, cerca de 6 bilhões e meio de dólares aí. Foi a maior transação no mercado de jogos mobiles da atualidade. A Tencent também é dona do aplicativo WeChat, né, e ela também adquiriu aí a Activision Blizzard, né, do World of Warcraft e a Epic Games também, né, a Gears of War. Eles também possuem 15% da Gloob Mobile, que criou os jogos Dare Hunter e Kim Kardashian Hollywood, por nada mais, nada menos que 126 milhões de dólares. Então os caras têm muito dinheiro, os caras sabem investir. Os analistas disseram que o negócio da Tencent pode aumentar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento e aumentar a receita no maior mercado de jogos móveis do mundo. Então a Tencent vem aí pra mostrar que eles não estão de brincadeira. Eles compraram a Supercell, vamos dizer assim, porque, convenhamos, né, 84% é muita coisa. Mas fiquem tranquilos, nada vai mudar, o jogo não vai mudar de nome, o jogo não vai mudar os personagens. A Tencent não tem intenção de mexer em nada, né, eles querem apenas adquirir, fazer pesquisas de mercado, saber... E abocanhar um pouco desse lucro mundial aí, que se você tivesse dinheiro você também iria fazer, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido, comentem aí qual é a sua opinião e compartilha pra que outras pessoas também fiquem sabendo, beleza? Um forte abraço e tchau, tchau!